Você vai desligar o rá Que é pra não correr o risco de ouvir Aquela canção que faz lembrar de mim Não vai mais assistir novela Tem filme semelhante a sua realidade Pois na cena do beijo vai de mim Sentir saudade Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Pois vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim, aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que Consegue me esquecer Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Mas vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim, aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que Consegue me esquecer Um carro com a porta mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim, aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que Consegue me esquecer